Eu acho que o digital, ele provoca muito o pensamento rápido e provoca pouco o pensamento lento. Eu reparo muito lá com os meus companheiros lá da Flox e tal. Então vejo que essa geração dos vinte e poucos anos, eles têm uma forma de pensar mais horizontal. Então eles sabem muitas coisas sobre muitas coisas de uma maneira muito fluida. Isso é importante, é, isso é contemporâneo. Já a minha geração, ela é uma geração vertical. Sobre algo específico. É, e o que é legal é a troca. Eu sei, outro dia eu estava falando lá sobre Noel Rosa, compositor brasileiro de música popular, morreu com vinte e seis anos. Aí eu comecei a falar de Noel Rosa, morreu tuberculoso, aí comecei a mostrar umas músicas dele. Porra, os caras ficaram ligadaços em Noel Rosa. Quer dizer, não é um choque de geração, porra, os velhos são babacas e caretas e não. Não, é... Particularmente eu prefiro conversar com os coroas. Eu também, normalmente os flows rendem mais. Quanto mais... Vocês conhecem a XXSW lá em Austin, no Texas? Eu frequentava isso antes da epidemia. E a última que teve em março do ano retrasado, a grande conclusão era o seguinte, que quanto mais avança a tecnologia, quanto mais avança a revolução tecnológica, mais importante é nós, principalmente, que trabalhamos no mundo digital, a gente cultivar o conhecimento em ciência social, psicologia, filosofia, quanto mais a gente discutir, conversar, discutir no bom sentido, é isso? Inclusive com os diferentes. Eu me interesso mais por conversar com a pessoa que pensa diferente em mim do que pensa igual. Porque com esses caras, então, vamos ficar só... Você vai ganhar com quem já pensa o que você pensa. Sim, mas encontrar, mas sem paixão. Sem aquela coisa, você não pensa igual diferente. Sem te lacrar. É, é. Não, cara, eu quero te ouvir. Eu quero que você me ouça e, porra, de repente eu estou errado. Quem dizia isso, quando eu estou errado, eu mudo de opinião quando eu percebo que eu estou errado. Então, cada vez mais, eu acho que quem está ligado no mundo digital, quem está escutando a gente, prestar atenção nessa questão de o que a gente chama de ciências sociais, sociologia, antropologia, psicologia. Isso cada vez vai ser mais importante, inclusive para quem trabalha e vive no mundo digital. E isso que a gente está fazendo aqui, bater papo, conversar, isso é essencial para a nossa espécie, o ser humano. Eu argumentaria que foi isso que desenvolveu toda a nossa sociedade de cultura até o momento. Foram as reuniões na fogueira, foram as pessoas contando histórias, trocando informações, foram isso que foi fomentando uma base cultural que permitiu a gente atingir tecnologia absurda. Claro, mas ao mesmo tempo vai ser aí que você está. Você não pode achar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, porque tem todo esse mundo abstrato, o mundo da arte, das coisas intangíveis. A própria arte, examinar um quadro, ouvir um filme, ouvir uma canção, uma poesia, sem viadagem, mas trocar sentimentos. Essa coisa de... É uma conexão humana. É uma conexão humana. A gente sentir identidade de tribo. Eu fico pensando em uma coisa. Com a pandemia, você vai ser obrigado a criar, por exemplo, alguns protocolos mundiais de saúde. Vai. Tem muita coisa mudando já. Vai ter muita coisa mudando. Você vai ter que ter uma governança mundial para várias coisas, inclusive saúde. Eu acho que educação também. Mas como é que você vai fazer uma governança? Como é que você vai ter protocolos mundiais para educação e saúde sem desrespeitar as culturas locais? Porque é muito importante você respeitar a cultura local, que dá identidade a você. Eu sou meio cético em coisas globais, para ser sincero. Em organizações globais. Eu sou cético justamente pelo ponto que você está falando aí. Porque é muito diferente cada civilização, cada povo, cada cultura. E aí sempre quando você tem uma organização central que dita uma regra para um todo, ele normalmente se descola desse todo e acaba ficando meio burro. Não, mas aí você já está vindo... Aí eu entendo o que você está falando. Eu concordo. e a questão é que você já está pensando uma solução. O que eu quero dizer é o seguinte, que os problemas, que cada vez mais os problemas que a gente tem que enfrentar são complexos. Sim. E são globais. São globais e complexos. E têm que ser enfrentados. Agora, a gente tem que reconhecer, para muitos desses problemas, a gente ainda não tem uma resposta. Para alguns não vai ter tão cedo. Conhecimento global, por exemplo. E quando você resolve um problema, aparecem mais dois. É assim que o conhecimento anda. Acho que a vida é assim. Até na minha vida. Agora, se chega um cara que, ó, Igor, vou resolver todos os seus problemas. Isso todos, né? O problema da previdência privada é babaquice. Eu vou resolver de uma pernada. Cara, aí que é essa enganação. Aí desconfie, né? E tem muita... Os problemas são complexos. É foda. Tem que enfrentar. Se não, sabe o que vai acontecer. Vai desaparecer. Vai morrer em outra espécie. Vai desaparecer. E a gente precisa também que... A gente precisa começar a sentar, especialmente os caras que discordam dos outros, para tentar resolver o problema, carai. É. Porque o que a gente tem hoje é só um cara... É a... Um vomita uma verdade, o outro vomita outra verdade. É, cada um no seu lado. Cada um no seu canto. Não, tem que combinar uma regra geral do jogo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo... Aliás, na Segunda Guerra Mundial, você ainda tinha a chance, estava na Europa, fugia para o Brasil, né? Fugia para algum lugar. Hoje não dá para fugir para lugar nenhum, porque o Covid está espalhado. Mas, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os países todos se reuniram em São Francisco, na Califórnia, e fizeram uma conferência mundial que fundou a ONU. Ah, pensei que fosse quando legalizaram a maconha. Também poderia. Não, mas entre várias coisas... Combinou uma série... Combinou uma série de regras comuns para que os países, então, tivessem um foro mundial, a ONU, a Nova Iorque e tal. E uma outra reunião realizada em Bretton Woods, uma cidade chamada Bretton Woods, que é lá na Costa Leste, que combinou também como é que ia funcionar a economia global. Só que isso foi há 70 anos atrás, mais de 70. E o que o mundo mudou, cara... Eu sou de 58. Quando eu nasci, tinha 4 bilhões de habitantes no mundo. 62 anos depois, a gente já está passando de 8 bilhões. O mundo mudou totalmente. Inclusive, tem esse problema demográfico, tem que resolver, tem que parar de crescer a demografia. Então, eu acho que os países tinham que se reunir mais uma vez. E, bom, agora, temos que rever o plano. O plano agora tem que mudar. O mundo mudou. Não dá para viver com a cabeça da ONU. É complexo o monarquê. É foda. Muito foda. Não dá para viver com a cabeça da ONU. Não dá para viver com a cabeça da ONU. Não dá para viver com a cabeça da ONU. Não dá para viver com a cabeça da ONU.